A ADSE tem mais de 600 milhões de euros anuais de receita de cotizações. É, por isso, alvo de muitos ataques e chantagens, pois esta receita é visada pelos seguros privados de saúde. A sua transferência para o setor privado enfraqueceria o serviço prestado pela ADSE aos trabalhadores dos serviços públicos. A ADSE não pode ser um alimento dos interesses privados na saúde. A ADSE não se pode transformar numa seguradora, mesmo com carácter monopolista. A ADSE é um serviço que tem de ser de todos os funcionários. Não pode ser apenas dos professores, ou deste, ou daquele setor, até em nome da sua sustentabilidade. E é isso que defende a lista B. A lista que tem, como lembro, precisamente, uma ADSE pública, solidária e com mais direitos. E é esta lista B que a FEMPROF apoia, que a FEMPROF integra e que a FEMPROF apela a todos os professores, educadores e investigadores que são associados à ADSE, que votam para o Conselho de Representantes. Votar B é votar numa ADSE ao serviço de quem trabalha. A ADSE é um espaço de solidariedade interprofissional e intergeracional e é um direito dos trabalhadores. Vamos defendê-lo votando na lista B. A ADSE é um sistema de saúde fundamental para os professores. Por isso, voto lista B. Por uma ADSE pública e solidária, eu, professor, voto lista B. A ADSE é um direito dos trabalhadores da administração pública, não um privilégio. Estes financiam o subsistema e, como todos os outros cidadãos portugueses, contribuem igualmente para o financiamento do Serviço Nacional de Saúde. Uma das mais importantes conquistas de abril, da democracia e dos trabalhadores portugueses. Com a luta dos trabalhadores e apresentados da administração pública, ficou garantida a matriz pública da ADSE. Ficou garantida a participação dos beneficiários, por eleição, no seu Conselho Geral e de Supervisão e no seu Conselho Diretivo. Por uma ADSE, em defesa dos trabalhadores e das trabalhadoras, é necessário votar lista B. Sou professora, nas eleições para a ADSE, voto lista B. A ADSE suscita muitos apetites, mas ela é dos beneficiários, daqueles que contribuem todos os meses para este subsistema. É também dos professores. É preciso votar, nas eleições para a ADSE, é preciso votar lista B. E os professores devem votar lista B. Para os professores é importante votar nestas eleições para a ADSE, votando precisamente na lista B, que é a lista que melhor defende todos os professores, que é a lista que melhor defende aquela ADSE justa e solidária que todos queremos e precisamos. A ADSE é muito importante para todos os trabalhadores da administração pública. Por isso, eu votarei lista B. Para manter-se a ADSE como uma instituição verdadeiramente solidária, vota lista B. Nós, enquanto professores do ensino português e estrangeiro, espalhados por todo o mundo, numa rede, damos uma especial importância ao trabalho, à existência e à função da ADSE. Como tal, lanço um convite para que todos os professores do ensino português e estrangeiro votem na lista B para a ADSE. Em 2017, a lista apoiada pela Frente Comum elegeu três representantes, o que foi decisivo, para manter as naturezas pública solidária e intergeracional da ADSE. Preços harmonizados para os mesmos medicamentos e serviços prestados. Entrada de novos beneficiários, os trabalhadores com contrato individual de trabalho. Impediu a tentativa de afastamento dos sindicatos e dos seus dirigentes do processo eleitoral da ADSE que está a decorrer. Olá, colegas. Nos dias 28, 29 e 30 de novembro, correrão eleições para eleger os representantes dos trabalhadores para o Conselho Geral de Servição da ADSE. Eu faço parte de uma lista de continuidade onde estão representados todos os setores de atividade da administração pública. Apelo a todos os trabalhadores, que estejam no ativo, que estejam apresentados, que votem numa ADSE pública, solidária e com mais direitos. Vota lista B. Participa por uma ADSE pública e solidária com mais direitos. Vota lista B.